Este grave acidente aconteceu na PR-158 entre Chopinzinho e Coronel Vivida. O acidente foi por volta das 2 horas e 20 minutos da madrugada de ontem. Três jovens estavam em um veículo Honda Civic. Eles estariam retornando de um evento em Chopinzinho, quando próximo de Coronel Vivida, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e capotou o carro. Dos três ocupantes, o motorista e o caroneiro foram encaminhados pelo SAMU com ferimentos para a UPA de Coronel Vivida. O terceiro ocupante do veículo, William Cordeiro, de 19 anos, chegou a ser socorrido pelo SAMU, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a ópto ao dar entrada na UPA. William Cordeiro morava dualmente aqui em Pato Branco, onde trabalhava, porém todos os seus familiares são de Honório Serpa.